Um estudo do Instituto Ipsos mostra que 61% dos brasileiros acreditam que a pandemia deve acabar em menos de um ano. Em outros 19 países, a população também acredita que o vírus vai ser contido no período de 7 a 12 meses. O Instituto também questionou os entrevistados sobre quando será possível voltar à normalidade. Para 36% dos brasileiros, o retorno à vida normal deve acontecer em até um ano. Outros 35% acreditam no retorno entre 7 e 12 meses. O número mais surpreendente é que 15% dos entrevistados creem na volta ao normal entre 0 e 3 meses. A pesquisa foi feita online e realizada com 21 mil entrevistados com idades entre 16 e 74 anos em 30 países. No Brasil, mil pessoas foram consultadas. De Canoas, no Rio Grande do Sul, Raí Quadros. O Ministério Público Federal abriu uma denúncia contra o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, por improbidade administrativa em falas consideradas dolosamente incorretas ou distorcidas sobre as universidades públicas brasileiras. Para a procuradora Luciana Loureiro Oliveira, Weintraub atentou contra os princípios da administração pública, da moralidade, da honestidade e da lealdade quando disseminou fake news, enquanto ainda estava na pasta com o propósito de descreditar as instituições de ensino. Entre as falas citadas pelo documento da investigação, está concedida ao jornal Cidade Online, em que o ex-ministro disse haver grandes plantações de maconha nas universidades federais. Weintraub nunca apresentou provas sobre a afirmação. O Ministério Público Federal considerou que declarações como essa extrapolam os limites da liberdade de expressão e tem o potencial de causar danos, não só à imagem das instituições, como de seus alunos, professores e diretores. A ação aberta pelo MPF foi enviada à terceira vara federal do Distrito Federal, que vai decidir se Weintraub será réu. Se houver condenação, o ex-ministro pode ter seus direitos políticos suspensos, além de receber multa. Mais informações você vê no Jornal da Cultura a partir das nove da noite. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati.